Então vai sem a câmera de cima mesmo, vamos fazer um vouzinho aqui ó Um vouzinho raiz É bom eu ligar o drone aqui antes né Porque senão fica difícil Isso aqui você sabia que funciona como tela pra assistir coisa? Tem um P2 aqui, você puxa num fone Esse espelho é conteúdo do celular E boa É bateriazinha externa E não tem nada aqui de bateria aqui dentro Não, aqui dentro não Por isso que ele é compacto E leve Exato Oi? Tá levantado Aí Vamos lá? Põe ele aí no chão Porque a gente já viu aqui que decolar da bancada É meio perigoso às vezes A gente vai fazer um voo aqui na net Você não tema, tá? É, não sei Assim Ainda mais depois do fato que ocorreu recentemente Não Tudo bem Bater aqui dentro não acontece nada O problema é quando ele, né Solta a bateria Tá chegando Tá vindo o bicho Pode ter calma Confia Confia É muito estado, né? Pô, tá louco Tá muito perto Confia Confia Pô, mas passou muito perto Cara, olha ali Pegou quase na câmera Tá, mas isso aí não fui eu Não fui voluntário Pô, mas como é que ele faz isso? Foi porque Não sei Não sei Pode ser Pode ser Pode ser Vai ter que ver Aê, ó Pode perder minha cabeça Tá, mas... Tá, meu avôzinho Tomou Aí, ó Quem faz isso? Nossa É o sensor Muito preciso, né? E eu tô só aqui, ó Ó Essa é a parte mais louca Eu nunca conseguiria voar um drone SPV Se não fosse Esse controle aqui, ó Porque você vai mirando Você tem uma bolinha no centro E aí você vai acelerando Aqui no gatilho só E apontando pra onde você quer que ele vá É um controle que... A prova de job Não, né? Porque, né? Mó Faz perder outra luz Eu peguei ela Tá bacana É que vocês viram, né? Aí que ele pegou Falei Ó Peguei aqui, ó Magulho, ó Deu um ventão Existe um problema aqui Que é a bancada branca Que confunde o sensor dele De posicionamento Quando ele tá lá fora Ele tem GPS Aí ele sabe onde ele tá Aqui como o chão é preto E a mesa é branca Quando ele passa na quina Ele se perde um pouco E às vezes ele dá aquele Aquele voozinho que ele deu E aí